As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Luzail Esteio, vamos nessa. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, é um momento especial, único na vida de qualquer atleta. É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira, e eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. E o Brasil tá pronto pro jogo! O Gaúcho Alisson no gol, Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado, e Richarlison fecha a escalação do ataque. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe, além de uma recomposição rápida pra não tomar contra-ataque. Começa o jogo! Final da Copa do Mundo FIFA, que dia! Neymar, Neymar, perdeu! Atenção, boa, bola enfiada! Alisson mergulha e pega! Salvou o time, não é o melhor do mundo por acaso. Escanteio cobrado, atenção! Pote preciso sem pênalti! Toque pro Vinícius Júnior! Já tá! Boa interceptação, tava de olho ligado. E o time vai descendo. Intercepta na área o passe! A gente sempre fica de olho no Neymar, Caio. Hoje não seria diferente. Sobrou na área, ele guarda. Vilani é daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Esse é o Richard Lisson. Vai pro gol! Gol! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! Eu confirmo o placar 1 a 0! De alô! Passou de passagem! Cara a cara pra fazer! Gol! Empatada! E agora a decisão da Copa! Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. O FIFA informa! A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1! Atento no lance! Intercepta e mata o ataque! Sobra campo pra jogar! Dá pra puxar o contra-ataque! Pombo Richarlison! Neymar gosta! E tem a bola! Neymar enfiou! Rebote! A bola tá viva! Escanteio confirmado pelo árbitro! Neymar, bola direto na área! O corte é meia-bomba! Veio do cruzamento! Segue o perigo! Vem de boleio! A bola não passa por ele! E aí? E aí? Escanteio! Rafinha bateu! Deu bem a jogada! Intercepta o passe! Olha só o desempate! Gol! Importantíssimo que vai garantindo a vitória o título da Copa! Que hora boa pra pular à frente do placar! Agora é se segurar lá atrás pra garantir o título! Tinham que ter fechado o espaço logo no início da jogada! Foram deixando! E ele foi avançando até parar dentro do gol! Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Sar! Bola pro Dia! Corta a zaga! O ataque era bom! Tá no ataque! Os companheiros pedem a bola! Boa recuperação! Ainda no ataque! Defende! Defende, defende bem! Escanteio! Pressão pra empatar! Bateu! Vem o escanteio na área! Afasta! Arrepia o escanteio! Faz o corte pra dentro! Batida travada! A bola sai pela linha de fundo! Tiro de meta marcado! Lucas Paquetá! Esse é Richardson! Corta a defesa para o ataque! Recebe Richardson! Richardson! Gol! Para colocar uma das mãos na taça! São dois gols de margem! O placar mostra! Três a um! Três a um! Já tá! Sabali! Belo corte! Mata o passe! Mendy! Mendy! Toque pro Vinícius Júnior! Intercepta o passe na hora H! Entrega a bola de graça! Passe errado! Carrinho na bola! Pra retomar a posse! Sabali! Sabali! Bola recuperada pro Brasil! Cruzamento! Buscando o Neymar! Corta o cruzamento! Afasta o perigo! Vai descendo pro ataque! A defesa aparece! Acaba com a festa! 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 Rafinha com ela! Vinícius Júnior! Pra fora! A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu! Ele bateu bem, inconsciente, mas ela acabou saindo! Chega bem pra roubar! Chega bem pra roubar! Bora, Caio! Mas no mano a mano! Pra que encher o pé desse jeito? Lucas Paquetá! Achou a opção! Mandou por cima! Já subiu a bandeira! Arbitragem para o lance! Caioba! Marcação correta, Guga! Era pra ter atrasado um pouquinho a passada! Acabou se adiantando antes do passe! Esse é Rafinha! Retoma uma bola na defesa! Numa boa! O árbitro indica a lei da vantagem por ali! Ele viu a falta, mandou seguir! Impedimento marcado! O passe demorou a sair! Rafinha! Rafinha! Vai avançando com a bola! O ataque era! Parecia bom! Eles perdem a bola! Subiu a placa! Mais dois minutos de tempo acrescido! Divide bem! Na bola! Limpo! Manda pela lateral! Pula aí! Pula aí é de ar! Ergue os braços da arbitragem! Encerra! Final do primeiro tempo no Lusail Stadion! E aí é de ar! Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. A posse da bola muda de lado. Intercepta bem. Segue no ataque na pressão. Bote preciso para botar a ordem na casa. Afasta o perigo. Neymar, vai com a bola em direção ao gol. Gol! Barba, cabelo e bigode. Dá mais um na conta dele. É o terceiro do jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Reinício de partida. Que vitória do Brasil! Sar. Mendy. A defesa recupera a posse de bola. Danilo. Bola enfiada. Olha a chance. Antecipe. Quarta na área. Liso. Neymar escapa. Mas tem cobertura atenta para acabar com o perigo. Ele vai descendo com opção. Defende Alisson. Neymar. Esse é Vini Júnior. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos. Boa anteespação. Rafinha com ela Neymar Gol Chocolat Eles não param São quatro gols de vantagem A marcação bobiou E o time armou um contra-ataque muito rápido E cara a cara encaixou um belo chute Colocado pra balançar a rede Pra expolar o narrador Tá 5 a 1 Que chance É pra fazer Defendeu Alisson Que goleiro é esse Que ponte Simplesmente sensacional Vem a batida do escanteio na área Passou de passagem Caio Que drible fantástico Vilani Defende Defende bem Continua avançando Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada Mendy Tenta a bola e viada Rouba limpo Sem pênalti na área de defesa Desce para o ataque Saiu a bola É lateral Passe cortado Brasil erra Chegou pra fazer Gol Chegou a responsabilidade Deixou a marcação vendida Que gol E tem que arriscar mesmo Ele foi muito feliz no lance 5 a 2 Chuva de gols Pra você O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Perdeu a posse de bola Recebe Richarlison Pra fazer Gol Ele tava livre Era só empurrar pro gol Com o gol vazio Até o saudoso Budog e Fernando Do Thiago Leifert Faria Não dava pra errar Jogo de um time só Vantagem só aumenta Já tá Valeu a pressão Intercepta no ataque Thiago Silva evita Bola cruzada Alexandro Alexandro E tá marcado Tiro de meta 30 minutos Teremos mais 15 Pelo menos Com bola rolando O Brasil perde a bola Erra o passe Dá uma desacelerada Vê se alguém encosta Pro passe Ótimo Desarme Interrompe o ataque Sobra campo Pra ele jogar Gol Não muda praticamente nada Placar decidido Ainda assim Pra jogar com seriedade Até o final Valeu Chamou a responsabilidade Partiu sozinho Que jogada Liso Passaram o sabonete No menino Caio Jogada de craque Atropelou a marcação E bateu com categoria Que golaço Sabali Toca no Richardson Danilo Recebe Paquetá Passe cortado Brasil erra Mendy Toca no Richardson Danilo Esse é Vini Júnior Não passa Na defesa Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Não sai o ataque A bola é da defesa Bula é de ar Gol No finalzinho Pra dar um pouquinho mais De dignidade no jogo Olha que pancada Que ele acertou Pouca chance Pro goleiro defender Ele pegou Forte na bola Sem chance De defesa E o placar Aponta 6 a 4 1 7 a 0 Quer dizer É futebol 6 a 4 É isso mesmo Neymar com ela Aí o Lucas Paquetá Arbitragem indica 2 minutos mais De bola rolando Boa Interceptação Tava de olho Ligado Toque pro Vinícius Júnior Com ela Casemiro Acabou Arbitragem Encerra Grande decisão E o futebol Conhece Seu mais novo Campeão Mundial O melhor Time da Copa Alegria A comemoração Tudo merecido Guga E hoje Jogaram Muita bola Dividiram Jogaram Com raça É uma conquista Muito merecida E que tem que Comemorar mesmo Então vamos Platão Desejada A hora mais Aguardada A entrega Na taça Das medalhas A premiação Caioba Erguer qualquer Troféu É uma honra É uma honra gigantesca Guga Mas o da Copa do Mundo FIFA É o auge máximo Da carreira De qualquer jogador É um sonho realizado Olha a felicidade Do elenco Tem que comemorar mesmo Dos momentos que ficam eternizados Levantar a taça No meio do campo Com os companheiros Pra gritar É campeão Que momento Que momento Do elenco Do elenco Do elenco Do elenco